Olá, plugados e plugadas! Espero que esteja tudo bem por aí, que a sua semana esteja boa e que continue boa. Antes de começar o programa, vou pedir para que você dê seu like, compartilhe e se não segue o nosso canal, comece a seguir aí. No programa, vamos conversar sobre vitíligo, saber mais sobre o tratamento, lembrar que a empatia e o autocuidado são sempre o melhor remédio. Para começar essa conversa, é importante ressaltar que o vitíligo não é contagioso. Não tem nenhum outro sintoma que não seja estético, ou seja, manchas brancas na pele. Essas manchas podem ocorrer em uma parte específica do corpo ou em várias partes. Entretanto, é comum que essa mudança na pele interfira na autoestima, podendo afetar a qualidade de vida e a saúde emocional, que abrange o estado de espírito. Mas afinal, o que pode causar o vitíligo? Não se sabe exatamente quais são as causas do vitíligo. Essa doença pode ser entendida como autoimune. As manchas claras se formam enquanto o sistema de defesa ataca os melanócitos, aquelas substâncias que dão pigmentação à cor da pele. Digamos que, nesse momento, uma briga interna começa. O vitíligo também pode estar associado a outras doenças autoimunes, como lúpus, hepatite e problemas de tireoide. Um outro dado que chama a atenção é que a vitíligo pode manifestar-se em homens e mulheres de diferentes idades e raças. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, é possível identificar seis formas de manifestação do vitíligo. Focal, manchas pequenas em uma área específica do corpo. Mucosal, manchas somente nas mucosas, como os lábios e região genital. Segmentar, manchas distribuídas unilateralmente apenas em uma parte do corpo. Acrofacial, manchas nos dedos e em volta da boca, olhos, ânus e genitais. Comum, manchas no tórax, abdômen, perna, nádegas, braços, pescoço, axilas e demais acrofaciais. Universal, manchas espalhadas por várias regiões do corpo. Você já ouviu falar em vitíligo emocional? Não existe essa classificação específica da doença. Mas a vitíligo e o estresse tem uma certa relação. Tipo assim, frequentemente essas manchas podem aparecer em períodos de muita tensão emocional. Como estresse, perda de pessoas importante e até mesmo por brigas e separações traumáticas. Vitíligo, tem como prevenir? Como já mencionei, as causas dessa doença não são totalmente conhecidas. Então, não é possível prevenir. Mas é possível ficar alerta. Caso você tenha algum parente com essa doença, é importante observar o surgimento de eventuais manchas. Essa observação e o tratamento feito logo no início, ajuda na estabilização do quadro, inibindo o aumento das lesões e também da repigmentação das áreas. Porém, se a pessoa já tem vitíligo, dá para evitar o surgimento ou o agravamento das manchas. Tentar levar uma vida mais tranquila, fugir de situações como o estresse, não utilizar roupas apertadas, evitar esporte de contato. Esse tipo de esporte pode provocar lesões. E também é importante ficar atento à exposição solar desprotegida, que pode causar queimaduras. O vitíligo não tem cura. Porém, existem tratamentos dermatológicos que ajudam a estabilizar o quadro. Medicamentos que podem induzir a repigmentação das áreas afetadas, além de fototerapia e laser que podem proporcionar bons resultados. Mas fica ligado. A eficácia do tratamento varia de acordo com cada pessoa. E é importante avisar que somente um profissional qualificado pode indicar a opção e o tratamento mais adequado para cada caso. De qualquer forma, independente do tipo do tratamento, é importante não deixar que as manchas atrapalhem a vida social e o bem-estar. É muito válido mencionar que o acompanhamento psicológico pode ajudar muito nesse processo. Ou seja, vitíligo não é contagioso, não afeta a saúde física. É importante pensar num tratamento. Claro que sim. Mas é muito prudente trabalhar a alta aceitação e desde cedo. Meus queridos plugados e plugadas, chegamos ao final desse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. No Bem Viver, em nosso site, tem um conteúdo sobre o vitíligo muito bacana. Acesse lá para você saber mais. Mas antes, já sabe, né? Deixe aquele seu like, curte e comenta aqui. E muito obrigado por estar com a gente até o fim desse conteúdo. Até a próxima e tchau, tchau!